Quem eu sou? Pra uns pode ser difícil de entender, mas pra mim é fácil explicar. Eu sou mulher. Simples assim. Complexo assim. Idade, pouco importa. Rótulos já não cabem mais em mim. Tudo que eu quero é poder. Poder ser eu mesma. Eu decido. Eu posso. Eu escolho. Ser mãe? Ser sozinha? Prática e ao mesmo tempo romântica. Desafiar e ser desafiada. Mudar ou provocar mudanças. Ser feminina, mas não frágil. Ser forte, sem ser infalível. É assim que eu vou. É assim que eu sou. Única. Muitas. Todas as mulheres que você é. Picagilly.